Certidão era pra deixar tudo nos conforme, Delice. Quanto mais ela cresce, mais ela fica parecida com eu. Mara, palhaço, não roga praga pra criança, não. Deixa a criança ser feliz em paz. Você não sente saudade? Tem um monte de festa aí pra eu estar fazendo como o DJ. Volta pra cá, fica comigo aqui. Mas para, hein? Para, palhaço. Acabei de mudá-la pra apartamentão. Não vou agora largar tudo, não, palhaço. E eu, Delice, não conta? Você era a pessoa mais importante da minha vida, sabia? Mas agora a pessoa mais importante da minha vida é minha filha. E se ela pode viver no bus, por que eu vou deixar ela viver nessa pobreza? E eu não vou também decepcionar a mãe zoca, não, palhaço. E vamos embora, Valdirene. Fica mais um pouco, eu gosto de ficar perto da minha filha. Tem nada de Delice, dá licença, viu? Você já estragou com tudo mesmo, viu? Despaço, encruzilhado. Ah, Delice. Ela sorriu. Também gosta de ver o pai e a mãe. Não, o que é isso? Agora a semana, vai. Você é rico, mas não tem as educação, né, ô grandão? E os lanches da visita, cadê? É, o milho, a gente tá com um pouquinho de fome. Você pode liberar um hot dog pra ganha? Eu já vou te levar numa churrascaria rodízio, vó. Sério? Tá. Então não vou nem comer você poder chegar lá e encher o bus. E eu? Você vai embora de barrilha vazia. Porque ele tá ficando mal o tempo, né, Delice? Não, palhaço, eu já sei mesmo. Melhor sei, porque daqui a pouco ele se enfureça. E nem me leva a mão pra comer lá dos rodízios. Eu só vou estar indo se você levar pras escadas. Você não tá. Vem se despedir de ninguém, hein? O poço, pai doce. A gente tem que ficar junto, paciente, palhaço. O Val. Val! É o milho. Tá fazendo o que aí, Val? Oi, Ignacio, tá fazendo os filhos? Tá sozinha aí? Tô. Não! Foi? Vambora daqui, tô com fome. Vambora, Ignacio, vambora que eu tô com fome. Vambora, vai. Malhando, vamos. Vem aqui, Delice. Vem tá fazendo os pedidos. Casa com eu. Casa. Assim, eu meio que já sou casada um pouco, né, assim, tem a união. Ô, Jirine! Casa com eu. Traz a nossa paia senha de volta, vamos tá morando junto. Valzinha. Com licença, por gentileza. O que você vai fazer? Socorro! 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 Ah, do... Aí! Palhaço. Socorro! Posso falar com você? Peraí só um minutinho aí, que eu sou DJ aqui da casa. Tem que colocar uma música aí pra... Tá tocando pra galera. Você é empresário? Empresário? Louco, só canta essas musiquinhas só aí. Quero ser teu empresário. E ó, amanhã já vamos fazer uma reunião. Top! Eu e você junto, vamos ganhar muito dinheiro. Dona Babá, olha só, cuida meu gene, tá? Que eu vou esticar minhas pernas e dar uma voltinha. Oi? Palhaço! Que susto, palhaço! Tá fazendo aqui. Calma, Delice. Ô, olha aqui. Só vim mostrar um papel pra você. Lê você. Lê, Delice. Não consigo, palha. Pode ler que eu tenho... É um contrato, Delice. Ó, contrato. Cantor dos funk. Tá ficando rico e famoso. Vai se arrepender de ter se vendido pra aquele gigantão lá. Ai, não acredito! Atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito, atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, se vocês quiserem assistir a história sem precisar assistir os comentários, é muito simples. É só... É só... O que foi, amorzinho? É só interromper o vídeo por aqui. Esperar eu postar a próxima parte. E, obviamente, assistir os primeiros... Ai, não me adanha, amorzinho. E assistir os primeiros minutos da próxima parte. Então, se eu for conto isso. Tá bom, hein, queridos? Então, é isso. Ignorem aqui a minha camisa que eu disse que o Lucas tava comigo. A papinha dele. E aí, quando eu levei ele pra lavar as mãos, pra poder lavar a botinha, ele acabou me pegando, me sujando. E, como eu tô sem tempo, acabei gravando o vermelho pra fazer as outras coisas depois, né? Porque eu já fiquei alguns dias sem gravar. Porque ele mesmo estava doido. Ele tava... Primeiro ele ficou gripado, depois ele levou as duas vacinas. Olha lá. Levou vacinas duas vacinas. Ele tava muito mal. Com muita dor, muita febre. Então, não deu muito tempo pra gravar. Não consegui, mas tô aqui pra tentar fazer isso. Eu até comentei na parte anterior que eu tô muito feliz porque a história do Carlos da Valdirante finalmente tá chegando ao final. E eu queria muito finalizar essa história pra começar uma nova história, né? Mas é isso, vamos lá. Queridos, hum... Eu buguei aqui. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque ele é bom e tem tudo. Queridos, pra quem sabe ler já leu. Quem não sabe ler, eu vou nem com carinho por respeito explicar. Tô muito bugada. Eu tô muito bugada, mas pronto. Vou explicar aqui como é que as coisas funcionam aqui no canal. Bom, as histórias ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Então, se vocês quiserem as três histórias sem precisar escrever os comentários, é só vocês se focarem nos primeiros minutos. Vocês sabem disso, né? Foquem esses primeiros minutos e aí quando eu começar a falar, sintam-se livres para interromper o vídeo, esperar eu postar a próxima parte e assistirem os primeiros minutos da próxima parte. Então, se eu falo pouco, se eu falo muito, se eu não falo nada... Isto é totalmente irrelevante porque vocês têm a possibilidade de simplesmente não me assistir, percebe? Então, foquem esse noitinho que realmente é importante para vocês. Se os meus comentários não importam, não tem problema. Interrompam o vídeo, assistam os primeiros minutos da parte seguinte que é a continuação da história e assim sucessivamente, façam o mesmo em todas as partes ou em todas as outras possíveis histórias que eu vou postando aqui no canal porque é um novo método que eu adotei de postar, de editar, nem comentar, assim que é, as histórias. E é isso. Outra coisa que é muito importante, ative o sininho de notificações porque assim o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo e passa a desnotificar cada vez que eu posto um vídeo. Ah, Su, mas eu não gosto do canal, não gosto das suas histórias, tu falas muito, não tem problema. Quem não gosta do canal, quem não gosta das histórias, não precisa ativar o sininho, não precisa se inscrever, não precisa fazer nada disso, é totalmente compreensível. Ninguém é obrigado a gostar do meu canal, nem das minhas histórias. Podem simplesmente procurar outros canais aí pelo YouTube e fazerem parte destes outros canais, tá? Estas informações eu dou para as pessoas que gostam do meu canal, para as pessoas que gostam das minhas histórias. Inclusive, eu faço questão de repetir em cada vídeo. Porque eu creio no nome de Jesus que está chegando gente nova aqui no canal. Sejam muito bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio. Que Deus vos abençoe e eu espero muito que vocês gostem do canal e que também, obviamente, gostem das histórias, tá bom? Não, mas o que é que eu estou deixando de fora? Se quiserem me acompanhar mais de perto, sigam-me no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem no Instagram e serão redirecionados ao meu Instagram. E aí a gente pode conversar com mais facilidade. Olá, amorzinho. E aí a gente pode conversar com mais facilidade. Ah, não acabou. E é isso, tá bom? Também queria pedir que vocês ajudassem a se inscrever no meu canal pessoal com o Boy. O link está aqui afixado no primeiro comentário, né? Eu ficaria muito feliz e muito grata se vocês pudessem dar esta força. E aí? O agricultor. Lulô, o que foi, meu filho? E é isso, né, queridos? Então, vamos lá. Na parte anterior, vocês viram o que aconteceu. Que a Valdrena simplesmente armou as malas e disse que ia ver com o milho. O Carlito vem daquela situação e saiu do bar dele, porque do bar dele ele tinha acesso, né? A casa da Valdrena em questão de divisão. Ele conseguia ver. E saiu toda uma confusão envolvendo pais, envolvendo fulano, fulano. E, cara, foi tudo tão complicado. E, ainda assim, o Carlito não conseguiu impedir a Valdrena de ir embora. Foi uma situação bem triste. Foi bem triste. Eu confesso que eu fiquei com muita pena do Carlito, né? Mas ele não conseguiu fazer muita coisa. Infelizmente, a Valdrena foi embora. Infelizmente, a menina foi embora. E ele passou a visitar a filha dele. Foi muita tristeza, porque ele não queria que a filha estivesse naquela casa. Ele não queria que a Valdrena estivesse naquela casa. Mas, naquele momento, não havia mais nada que o Carlito poderia fazer. E, olha aqui, eu pensei que o Carlito até ia desistir da Valdrena. Ia, sei lá, né? Entender que acabou e seguir a vida, mas não pudesse. Mesmo naquela casa, o Carlito continuou por indo atrás da Valdrena. Pedindo que a Valdrena voltasse. Fosse viver com ele, com a filha dele, junto. Mas o dinheiro falou mais alto pra Valdrena. E ela não quis. Ela simplesmente não quis, pessoal. Então, pior do que isso. Como se já não tivesse ferido o suficiente o Carlito. Ela queria que o Milho registasse a filha deles. Sabe? O Milho também não se enxerga. Não tem um pingo de noção. O Milho nem se esqueceu, pois. Muito pelo contrário. Estava gostando da ideia de registrar aquela menina como se fosse dele. Sendo que aquela menina tinha um pai que amava e que queria registrar. Sabe? O Carlito ficou tão sem chão, tão sem chão. Que vocês precisavam ver. Eu provavelmente não coloquei aqui. Mas ele foi até conversar com o irmão. E disse. Nossa, eles estão a querer tirar a minha palhaça deles. E eu fico com muita... Ele chamava a filha dele de palhaça. Eu fico com muita pena dele, pessoal. Muita pena mesmo. Mas ele foi muito mais esperto. Como ele estava com os documentos da Valdrena. Ele acabou indo registrar a filha. E, bom. Registou, registou. Está registado. Não há mais nada que eles poderiam fazer. E o pior do que isso é que a mãe da Valdrena e a Valdrena ainda tiveram coragem de tirar satisfações com o Carlito. E querem perceber porque o Carlito registrou a menina. A filha dele. Há pessoas que não se enxergam. Há pessoas que não se falam. Desculpa ou qualquer coisa. Como assim a gente ainda querem explicações do porque o Carlito foi registar a filha. Sério isso? Sem sentido nenhum. Mas pronto. Se vocês querem ver a continuação dessa história. Eu vos convido a estrear a parte 21. O que eu vou postar amanhã é aqui neste belíssimo e abençoado do canal. Se Deus me permitir. Vemo-nos lá. E se é mais demora. Se é mais anulação. Eu vou desaparecer do vosso. Belíssimo. E, cara. Um, três, dois, um. Tchauzinho.